O que é o blog? Ah, é o Emerson Martins Videoblog Olha, a primeira coisa que já me perguntou é qual é o nome do meu canal, do meu blog Que absurdo isso, porque ele me produz e ainda me pergunta qual é o nome que eu estou usando Não, é o nome que eu tenho que usar para falar com as pessoas Não, viram bloggers Eu acho que é isso É Eu sou uma pessoa meio fora Enfim Do mercado Não, mas ele é totalmente, gente Sabe o que é? Artista é bogo Ah, é complicado, viu? Amigo de artista é pior ainda Vocês não sabem como é Isso aqui já me conhece? Não falam Vamos falar? Já fez a maioridade Não falam Já passou dos 18 Vixi, Maria Ai, gente do céu Eu não quero ficar babando ovo, eu detesto babar ovo, mas assim Eu acho que quando a gente encontra uma pessoa que tem talento, quando a gente encontra coisas que realmente valem a pena a gente estar enaltecendo e falando, a gente tem que falar Eu vim aqui fazer o vídeo sobre a Pequena Sereia porque eu confio demais no trabalho do Alexandre Biondi O Alê não é só um mega profissional, porque ele é meu amigo, é meu irmãozão Então, claro que eu ia gostar de qualquer forma, mas eu tenho essa liberdade de chegar pra ele e falar Tá uma droga, a gente sempre teve isso Graças a Deus E quando eu assisti a Pequena Sereia, eu fiquei num estado de choque, porque ao mesmo tempo eu queria chorar Deu vontade de chorar sim, tem uma cena linda, 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 que estão roubando a voz Enfim, não quero ficar falando muito, entrando em detalhes Essa cena dá um negócio aqui, dá um troço Eu choro até hoje no espetáculo, eu assisto todos os dias no espetáculo e choro Se eu não chorar, o espetáculo não foi bom Aí eu subo e os atores vão ver o que é bom pra tosse Ah, aliás, ontem a minha sobrinha tava aqui assistindo o ensaio do Tarzan Porque a gente tava gravando algumas coisas Que esse fofo aqui, esse lindão aqui emprestou o camarim pra gente, tudo E ela ficou assim Gente do céu, isso é só um ensaio Ela não queria ir embora E ela viu o ensaio E ela tem apenas 12 anos Então é incrível, a gente tem muito respeito pelo público São vocês que vem nos assistir, sabe? A gente faz aquilo que eu realmente gostaria de estar assistindo Então o respeito em primeiro lugar A todos vocês que estão aí em casa Que venham no teatro, prestigiem teatro Teatro é muito bom, gente Teatro é vida A gente troca energia, a gente troca conhecimento Venham no teatro Participem mais Fazem fóruns de discussão Vão assistir espetáculos Levem grupo no espetáculo Vocês conseguem descontos incríveis Exatamente Pra assistir peças fantásticas, gente Não esqueça, teatro é fantástico É bom demais e educa Eu conheço a Leia na época que as produções eram bem pobrinhas Não tinha dinheiro pra nada Era só talento Enfim, agora tem talento e tem grana, tem produção Você vê por trás que tem produção Pelo figurino, pela luz, pelo cenário, enfim Passa, a gente tinha que juntar os atores Todo mundo juntar dinheiro pra pagar pauta de teatro, gente Era muito engraçado isso A Leia, que são esses cenários, esses figurinos? É de ficar de queixo caído Graças a Deus a gente conheceu aí um cenógrafo, um figurinista fantástico O cenógrafo é o Rony Thiago Que é incrível, incrível Cada dia ele se supera E mostra coisas novas pra gente E o figurinista é o Celso Werner Que também... Nossa, eu fico de babo Eu babo, né? Eu babo, eu babo Eu sou muito fã dos dois Por isso que eles trabalham comigo Isso a gente... É verdade Porque pra trabalhar com ele, ó Ai eu sou muito chato Eu grito, berro Uma mão errada eu já dou um esporro Eu sou muito chato Não Mas muito chato Não Não, olha, imagina Você nem reclama Eu tive o privilégio de ver a casa do Tarzan Ele criou uma árvore É uma árvore Eu não tô brincando não É uma árvore gigantesca no meio do teatro Você é louco É É Pra gente fazer teatro no Brasil Tem que ser louco, né? Porque a gente já não tem muito incentivo do governo Que é muito difícil fazer Graças a Deus A gente tem incentivo ainda De empresas que acreditam no nosso trabalho De amigos Que conseguem ajudar a gente em divulgação E a gente trabalha A gente faz teatro dessa forma Hoje ainda, né? A gente melhorou muito Hoje eu acho que a gente já tem A gente consegue ter uma produção mais elaborada Onde tudo acontece A gente tem camareiros A gente tem técnico de luz Técnico de som Contra regra Então hoje eu falo que Hoje eu faço teatro Hoje eu vivo de teatro Mas não é fácil A gente trabalha de segunda a sexta-feira Às nove da manhã Às vezes eu vou dormir meia-noite Pra pôr público aqui no final de semana Vou ter que pagar meu arroz Meu feijão E pagar os atores E todo mundo ganhar bem Porque, meu, eu tô trabalhando Se o ator não ganha bem Não trabalha feliz Não faz bem E, ó, cai fora Aí não tem trabalho E outra coisa que eu também tenho que falar É a qualidade técnica vocal Que demais Músicas maravilhosas Lindas As crianças vibram Que pena que eu fiquei tanto tempo fora do Brasil Que pena que eu não tava vendo isso Que pena e que bom Que eu tive o privilégio De voltar e ver De assistir, de assistir Eu queria muito E assim Se você não tiver A possibilidade de estar assistindo Tarzan Ou A Pequena Seria Seja lá o que for Esse rapaz aqui Já produziu muitas coisas Aliás Ele é um dos maiores estudiosos De Tennessee Williams Apesar de agora Ele não tá fazendo nada Sobre teatro adulto Vamos voltar em breve Ah, é? Vamos voltar em breve Porque teve Sex and the Sampa também, né? Vai voltar Vai voltar? Vai voltar Sex and the Sampa Gente, depois Cinco anos em cartaz Um ano de folga Parece que a gente tá voltando Você tem noção? Cinco anos em cartaz Todos os dias com casa lutada É... Não é pra qualquer um, né? Não é pra qualquer um mesmo Mas esse rapaz aqui Ele é tão famoso Assim, pelas pessoas que conhecem Tennessee Williams Coisas do gênero Que ele já teve contato Até com família, não é isso? O irmão Tennessee Williams O Dark Williams A gente conheceu O Dark Williams Através de um projeto Que a gente tinha aqui no Brasil Que era Tristes Americanas E a gente acabou conseguindo Conhecer o irmão dele E a gente foi conhecer A casa onde ele nasceu Eu entro na tabela Porque assim Aí eu falo É meu amigo Eu não conheci Você acha que eu tenho Esse grande importância? Eu não tenho Minha mãe Eu falo Eu falo Eu sou O irmão Todos vocês É sério Manda ele voltar logo A gente sente saudade De 5 em 5 anos Não dá certo Volta antes Faz de ano em ano A gente faz vaquinha pra trazer ele Ele só fica me esnobando Cada vez que eu tenho uma ideia Que eu falo de uma matéria Ele fala que tá uma porcaria Ele fala assim Ele fala Não, mas do olhar de diretor Isso não funciona Não, mas ele também fala pra mim A gente troca A gente troca feira Mas é porque a gente é muito amigo Ó, esse aqui é o cara Valeu Valeu, você é o Obrigado Obrigado Eu sou fã, tá? Volta Assiste